Quer tomar bomba? Pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar Efeito, estufa, ação, reação, estria do corpo aí, vai vacilão Deca, estral, dura, teston, testex, a fórmula mágica pra você ficar mais sex Treze conto, quinze, sei lá, pra game é reca Deca, incha, o duro, estufa, a estral seca Deca, estral, dura, teston, testex, a fórmula mágica pra você ficar mais sexy Caralho, os manos já tão tudo gigante, genética, tá bom Anabolizante, ninguém tá puro, não, quarenta e cinco de braço, noventa e cinco de peso Parece que eu sou de liaço, vagabunda me critica, fala que faz mal Mas quando passa um bombado, é a primeira da moral Dizem que ela vai pro fígado, fode o coração, deixa a brocha estressada Mas também tem um lado bom, mulher, dinheiro, oportunidade Um ciclo de stroll e você é celebridade Barriga estilo tanque, pura definição Duas horas de tensão, não vacila, vai pro chão Três, quatro, quanto mais repetição Vai perder muito mais rápido, então vem, sente a pressão Zera a máquina, cuzão, vai, faz paralela Quer beber? Quer morrer? Vai, mão amarela Sequela? É lógico que tem Tem gente que prefere tomar o whey protein DCAA, albumina, sozinho não adianta Dá bola, dá bola, cê não é forte, então levanta Levanta, levanta, três séries de oito Não rouba ladrão, vai, cê tá muito afoito Vai, oito, sete, seis Falta só cinco, eu vou dar bola, então vambora Falta três, ciclo pirâmide A vaidade é foda, fazer o que, não é não? Se toma bomba, tá na moda Treze, quanto, quinze Sei lá, paguei merreca Deca, incha, o duro estufa A estrol seca Os mano lá da rua tão tirando mó onda Vagabunda, mó respeito Efeito da bomba, ninguém tá puro É, ninguém tá puro, não Se não foi Deca, foi T-Sec Se não foi Dura, Teston Que eu tomei, eu fico quieto Não falo pra ninguém Questão de ética Não falo onde apliquei Então me diga GH Me diga, espelho meu Se tem alguém no mundo mais rasgado do que eu É, toma bomba, pode aplicar Mas eu não garanto Se vai inchar Efeito, estufa Ação, reação Estria no corpo Aí vai, vacinão Deca, estrua Dura, Teston, Testex A fórmula mágica pra você Fica mais rex 13.15, sei lá Paguei merreca Deca, incha O duro estufa A estrol seca Toma bomba Pode aplicar Mas eu não garanto Se vai inchar Efeito, estufa Ação, reação Estria no corpo Aí vai, vacinão Deca, estrua Teston, Testex A fórmula mágica pra você Fica mais rex 13.15, sei lá Paguei merreca Deca, incha O duro estufa A estrol seca Vambora, caralho Levanta esse peso 130 em cada lado Será que eu tô vendo isso mesmo? Hoje eu comi 5 banana com aveia Eu vou socar a cacaça Vai, salta até as veias Bebe água Descansa Vamos pro voador Vai, porra Fecha tudo Caralho, ainda na capa Tá que nem moça? Vai, grita Que se foda Quer malhar? Quer crescer? Então zera a porra toda Se concentra, estufa o peito Olha pra frente Faz devagar Solta o ar As puta tão olhando pra gente Se concentra em você Agora não é hora É engraçado, né? Mas agora elas olham Vambora, pega a barra Você começa Vai logo Dá bola Nem tô com pressa Ainda tem 45 Antibraço Tá com preguiça? Então vai, deixa que eu faço Vem junto Vem junto Porra Eu tô sem força Churriado Sem produto Pareço até uma moça Vamos queimar Falta duas pra acabar Falta um mês pra esculachar Não falei que ia crescer? Olha o ombro saindo Camiseta rasgando Vagabunda sorrindo Então levanta essa porra Já tamo quase acabando Cê não tá puro Daqui um mês já tá bombando O que eu tomei eu fico quieto Não falo pra ninguém Questão de ética Não falam de apliquem Então me diga GH Me diga espelho meu Se tem alguém no mundo Mais rasgado do que eu